Música Familiares, parentes e amigos foram dar o último adeus a Paulo Brossar no Palácio Peratini. O jurista morreu neste domingo aos 90 anos de insuficiência cardíaca. O corpo foi velado à tarde no Salão Negrim do Pastoreio. O governador e o ex-senador Pedro Simão cobriram o caixão com a bandeira do Rio Grande do Sul. José Ivo Sartori destacou o legado de Brossar. Do caráter, da postura e da qualidade política. Independentemente de qualquer situação, acho que o Brasil deve muito ao Paulo Brossar. Não apenas o Brasil, mas especialmente a democracia brasileira. Pedro Simão disse que a morte do jurista deixa uma lacuna no cenário político brasileiro. Porque o Brossar é o último dos líderes de uma geração e a rigor deixa o Brasil órfão. Neto do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal apontou as qualidades do avô. Um exemplo de bondade, de simplicidade, de sabedoria, de carinho e de retidão. Que é o que, além do jurista e do político Paulo Brossar, foi um grande homem para sua família. O vice-presidente da República, Michel Temer, compareceu ao velório representando a presidenta Dilma. Vim exatamente prestar uma reverência, uma homenagem a ele, porque eu o conheço muito como professor, como jurista. Tantas vezes ele foi a PUC de São Paulo a nosso convite. E reverenciaram um homem público que deixa um exemplo para o Brasil.